Olá pessoal, eu sou a Aninha e vocês me encontram nas redes sociais descritas no box desse vídeo. No domingo eu mostrei lá no Instagram do Cores da Joaninha a chegada dessas canetas aqui, que são super lançamentos da Estabilo. Eu abri as canetas lá no Instagram Cores da Joaninha e choveu direct pedindo para que eu fizesse um vídeo falando um pouquinho mais sobre essas canetas. Essas canetas são marcadores de texto, é um lançamento recente da Estabilo, foi lançada em março de 2018 na Europa, considerando que a Estabilo é uma marca alemã. Então esse lançamento aconteceu primeiro na Europa e ainda não chegou nos Estados Unidos, pelo menos essa é a última notícia que eu tenho. Eu consegui essa belezinha não porque eu sou especial, mas sim porque eu sou muito cara de pau. Então pedi para a minha amiga Raquel, que tem uma marca de encadernação, a marca mãe do Japinha. Vou deixar aqui na descrição para quem tiver interesse de conhecer o trabalho da Raquel, vale muito a pena, é um trabalho muito bonito e a Raquel é uma fofa. E eu pedi que ela fizesse a gentileza de trazer para mim, ela gentilmente fez esse favor. Até não tinha disponível nos Estados Unidos, ela estava nos Estados Unidos, mas ela comprou pela Amazon. Então veio da Europa até os Estados Unidos, depois ela enviou para mim quando ela chegou aqui no Brasil. E eu estou com esse kitzinho fechado, mas já abri as minhas, que são essas aqui. E por que eu estou dizendo que eu já abri as minhas? Porque esse kit aqui é para sortear para vocês. Exatamente isso, para quem acompanha o trabalho do Cores da Joaninha, fica atento, que amanhã, quarta-feira, eu vou anunciar o sorteio dessa belezinha aqui e de outras belezinhas, todas em tom pastel, lá no Instagram Cores da Joaninha. Então se você ainda não acompanha o Cores da Joaninha, essa é a hora de começar a acompanhar. E se você não tem uma conta no Instagram, te anima, porque com um sorteio desse vale a pena fazer uma conta no Instagram para poder participar. Existe uma especulação de que essas canetas nem venham para o Brasil. A Estabilo fez a Swing Cool Tons Pastel em edição limitada. Então já está se falando sobre isso, de que talvez elas nem venham para o Brasil. Eu estou torcendo para que os brasileiros tenham a oportunidade de conhecer, mas se realmente elas não vierem, eu já estou dando uma ajudinha, já estou fazendo a minha parte, contribuindo com um sorteio, onde eu vou sortear um kit completo. Então esse fechadinho é para o sorteio. As canetas foram apresentadas nesse formato de pack com 6, ou ainda pack com 4, ou também no formato avulso. Então lá fora, no exterior, também é possível encontrar elas avulsas. Eu já abri a minha, já dei uma testada, já estou aqui com o meu caderninho de pen test, que já é conhecido de vocês, para que juntos a gente possa conhecer um pouquinho melhor das cores. Ela é uma caneta que tem um design muito bonito e bastante diferenciado da maioria dos marcadores de texto que a gente vê por aí. A Estabilo tem essa característica, né? Fazer o corpinho das canetas sempre muito distinto de outras marcas. Ela é uma canetinha curta, mede aproximadamente 12 centímetros. No site da marca, diz que essa caneta foi criada pensando no ambiente escolar. Então ela é uma caneta para uso escolar. Tem a característica de poder ficar até 4 horas de estampada sem secar. A pontinha, essa pontinha chanfrada, já muito comum e já conhecida dos brasileiros quando se fala em marcador de texto. Então é uma pontinha que permite dois traços. Um traço mais grosso, de 4 milímetros, e outro mais fininho, de 1 milímetro. Conta ainda no corpo da caneta com esse clipe de encaixe, ou seja, é possível prender ela em caderno, na pasta, em qualquer tipo de bolso. Deixa eu tirar aqui as tampinhas. Vou começar agora o meu pen test. Já deixei uma página aqui do meu caderno já separado. Inclusive já está até adiantado. Para quem me pergunta e fica curioso, aqui no título eu usei a Unipin 0.05 milímetros. E para escrever os nomes das cores, eu utilizei uma esferográfica, a Cistril, que é uma das minhas esferográficas preferidas da vida. É a Cistril 0.7 milímetro, na cor preta. Estes nomes aqui não estão no corpo da caneta. Em nenhum local é possível verificar nome ou numeração. Mas eu peguei lá no site da Estabilo, www.estabilo.com. Tem toda uma apresentação dessas canetas aqui, a Swing com o pastel. Então eu peguei esses nomes lá. Pessoal, no momento em que eu estava fazendo essas duas cores de cima, a câmera infelizmente parou de filmar. Mas todas as outras cores, vocês puderam acompanhar aí no vídeo junto comigo. Esse meu caderno aqui, ele tem uma gramatura de 120 gramas. Então, naturalmente, não deve ter transferido para o outro lado, nem tampouco deixado sombra. É, exatamente, ó. Não houve transferência, nem para o verso da folha, nem para a folha seguinte. E também não houve sombra, mas é porque é um papel de alta gramatura. Vou trabalhar agora com papéis de menores gramatura, para a gente verificar o que acontece e como a caneta se comporta. Estou aqui com um caderno de folha 90 gramas. Inclusive, já até utilizei esse caderno para fazer o pen-teste das canetas pitch. Que, inclusive, já tem vídeo aqui no canal falando sobre essas canetas. Vamos ver como a Estabilo Swing Cool se comporta em papel de 90 gramas. As cores ficam bem vivas. Inclusive, eu acho amarelo bem mais vivo do que um tom pastel. Se a gente olha aqui do outro lado da folha, a gente vai ver que não há nem tipo de transferência e gera uma leve sombra no papel de 90 gramas. Mas é uma sombra bem suave, quase imperceptível. Quando a gente levanta o papel, ele fica um pouco mais transparente. Aí é possível notar um pouquinho mais dessa sombra. Caderno com folha de 75 gramas. Vamos ver como que a Estabilo Swing Cool se sai em um papel de 75 gramas. 75 gramas em linhas gerais é a mesma gramatura que apresenta o papel sulfite. Aquele papel que as pessoas geralmente consomem de forma caseira em casa. Para colocar na impressora, para fazer trabalho escolar. Todas as cores aqui já na folhinha de 75 gramas. Vamos ver do outro lado como que está. Bom, na folha seguinte não houve nenhum tipo de transferência. Já que no verso da folha a gente observa uma pequena transferência, uma pequena marca no início e no final da marcação. Muitas pessoas reclamam que os marcadores da Estabilo fazem essas marcações tanto no início como no fim. Por que isso acontece, gente? Porque a Estabilo é um marcador que foi desenvolvido para ter um traço contínuo. Ou seja, para que a tinta continue influindo de forma contínua. Para que não haja interrupções. Por isso que quando a gente interrompe o uso da caneta, ela tende a depositar um pouquinho mais de tinta. Porque ela foi desenvolvida com o objetivo de fazer traço contínuo. Então é uma caneta que quando se faz traço contínuo, pintura contínua, não gera nenhum tipo de mancha e nenhum tipo de marca. Mas como a gente tem por hábito utilizar ela para marcar pequenos espaços que tem um início e um fim bem delimitado, acaba acontecendo essas marcações. Isso não é ausência de qualidade da tinta da caneta. Isso é uma característica da caneta que muitas pessoas infelizmente não sabem e saem falando mal do produto. E agora aqui um caderno comum de uma linha escolar, uma folha de cinquenta e seis gramas. Vamos ver como que essas canetinhas se comportam. Cinquenta e seis gramas. A gente olha aqui. Não houve transferência para a página seguinte. E aqui no verso a gente já vê uma sombra um pouco mais aparente. E também, como aconteceu na de setenta e cinco gramas, uma transferência no finalzinho, né? Porque é sempre onde há um depósito maior de tinta. O depósito maior de tinta usando os marcadores da Estabilo geralmente acontece ou no início ou no final do uso. E como eu estou praticando a arte do Bible Journaling, muitos de vocês já sabem que eu estou fazendo um curso de teologia bíblica para iniciantes e agreguei a esse estudo a técnica do Bible Journaling. Então, quando essas canetas chegaram, é óbvio que eu não podia deixar de testar na Bíblia para ver o resultado. Então, eu fiz aqui um pequeno teste nessa minha Bíblia aqui, que é a minha primeira Bíblia. Eu já estou na segunda Bíblia agora. Comprei uma nova recentemente. Inclusive, já tem vídeo aqui no canal falando sobre ela e sobre a técnica do Bible Journaling. Então, o amarelo a gente vê bem aparente. O roxinho também. São cores assim que ficam mais visíveis. A folha da Bíblia, em linhas gerais, gente, a maioria das Bíblias tem uma folha de 40 gramas. Então, uma folha aí bem fininha mesmo, praticamente transparente. E a gente nota do outro lado uma leve transferência na cor amarela, no início e no final do turquesa. No roxinho também. O verde é a cor que menos transfere e é a cor que menos deixa sombra. Então, pode ser uma cor indicada para usar na Bíblia esse tonzinho aqui de verdinho. E talvez a cor que a Estabilo chama de pêssego cremoso, né? Que é um tom de laranjinha bem suave. Ele também deixou pouca sombra e quase nada de transferência. Então, essas foram as minhas considerações sobre o marcador de texto Swing Cool Pastel da marca Estabilo. Por tratar-se de um marcador de texto que é voltado para o ambiente escolar, eu acho que sim, ele está extremamente aprovado. Em caderno comum, ele vai gerar uma sombra, mas eu acho que nada que prejudique o uso dele em sala de aula. Quem utiliza caderno aí de 75, 90 gramas vai ter um ganho expressivo em qualidade, porque vai trabalhar com uma folhinha um pouquinho mais grossa. Então, os estudantes que gostam de cadernos bem coloridos, o ideal é adquirir cadernos que tenham um miolo de gramatura um pouquinho maior. E não se esqueçam que amanhã eu vou anunciar o sorteio que vai conter um kit dessas canetas lá no Instagram Cores da Joaninha. Então, já te organiza para começar a comprar o Cores da Joaninha e não perder nada desse sorteio. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Me contem nos comentários o que vocês acharam. A opinião de vocês é sempre muito importante. E nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos para todos! Tchau! 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 Tchau!